Oi, gente! Oi, oi! Gente, eu fui lá no centro de cidade e eu passei em umas lojas, eu tava vendo um preço de um vestido que tava em promoção, né? Que aí eu não perdi a oportunidade, porque eu adoro promoção, né? Que tava com os preços assim, bem em conta. Uns vestidos longos, que agora que tá chegando o frio, né? E eu gosto, assim, de uns vestidos longos pra me usar, porque às vezes é domingo, assim, de manhã. Quando eu não vou domingo de manhã pra igreja, eu vou domingo à noite, que o culto começa às seis e meia, às sete horas da noite, então eu vou de manhã também. Aí eu comprei uns vestidos, sabe, gente, que tava numa promoção ótima. Quer ver só? Eu vou pegar aqui pra vocês. O primeiro vestido é longo, sabe, gente? Vou colocar aqui no cabite. Vou colocar aqui nesse cabite. Esse aqui, olha, ele é ombro a ombro, né? E ele é bem longo, ele fica até rastando. Olha só, gente, um... Os bordados dele, lindo, né? Ele é de tecido, eu não sei como chama esse tecido, mas estica. Aqui, ó. Esse tecido, ele estica um pouquinho, sabe? Aí, então, ele é assim, ó. Tem esse aqui, e tem esses bordadinhos. Que lindo aqui, que eu gostei. E na barra dele, tem esses daqui também. Olha como é que bonito. Na barra e na manga. Na manga, aí, então, ele é ombro a ombro, né? Eu gosto de usar ele, né? Que eu vou no culto. E ele... Esse daqui foi... 35 reais, gente. Comprei lá numa loja. O nome da loja é Imagem. Isso, esse daqui eu comprei e foi lá na Imagem. Né? E olha só. Olha a barra dele. Olha que lindo. E ele é bem longo, sabe? E também tem esse outro. Então, ele foi 35 reais, né? Achei ele bonito. Lindo, né? E tem esse outro aqui, ó. Aí, comprei... Os três, sabe, gente, que eu comprei? Comprei... Comprei grande, né? Porque... Porque o frio, né? Aí, já aproveitei e comprei os três de uma vez. E tem esse preto. Olha o preto. Lindo, gente. Olha. Ele tem esse detalhe aqui de flor. Verde. Essas folhas aqui são verdes. E a barra dele é assim. Ele é... Acho que é viscolaicro. Ele é viscolaicro? Viscolaicro. Né? Olha só. Na frente... E atrás. Esse daqui eu comprei na promoção da Pernambucano. Daqui de lados. Comprei ele na promoção. Ele... Ele custou foi... 50. Acho que é 55,99. Isso. 55,99. E ele é bem longo também. Olha lá. A barra dele. Na frente dele é assim. Aí atrás dele é liso. Preto. Sabe? E... Aqui em cima dele... Ele é assim. Ele é normal. Ele é... De... Essa... Essa alça mais grossinha. Então. Comprei foi na Pernambucano. Né? Chegou mais perto. Olha. E eu achei ele... Eu achei... Esse detalhe aqui bonito. Que deu assim... Uma cor... Na... No preto. Né? Ficou lindo. Olha. Também tem outro aqui. Também que eu comprei. Esse daqui. Esse daqui. Eu comprei. Esse é preto florido. Esse aqui. Olha só gente. Que bonito. Ele... Estilo... É... Ombro... É... Ciganinha. Né? Aí eu... Quando eu visto ele. Fica bem assim. No ombro assim. Bem caidinho. Que eu uso ele com... Um sutiã preto. Um grosso que eu tenho. Aí fica passando a alça do sutiã assim. E ele caidinho. Manguinha dele. Olha. Manguinha dele. E aqui também. Ele tem um elástico. Na cintura. Tipo um elástico. Na cintura. Né? Deixa eu mostrar aqui. Aqui. Ele espicha. Tem um elástico. Na cintura. E é fofinho aqui. Aqui. E aqui. E ele... Aqui é preto. Com essas florzinhas. E a barra dele. É bem colorida. Bem detalhada. Tá vendo? Olha como ele é bonito. Lindo, gente. Esse daqui eu comprei... Foi lá na... Malharia. Malharia atual. Que eu comprei esse aqui. Adivinha quanto que foi? 35 reais. Gente. Fiquei louca. Porque tinha dois. Né? Eu ia comprar os dois. Do mesmo modelo. Né? Tinha... O azul. Todo florido. E o fundo dele era azul. O outro, né? O fundo dele é azul. E os detalhes. Era do mesmo modelo. Só mandava a cor. E tinha esse. Né? O fundo dele é preto. Aqui. Com essas florzinhas verdes. E a barra bem desenhada. Né? Aí eu falei assim. Não. Eu vou comprar só esse. Porque vai que eu uso assim. E não gosto. Mas quando eu pus. Cheguei em casa. Porque lá. O provador. Né? Gente. Você experimenta. Mas você não fica assim com aquele. Você não tem assim. Você quer chegar a ver no espelho de casa. Quando eu cheguei. Experimentei ele. Olhei de corpo todo. Eu pensei. Nossa senhora. Devia ter trazido os dois. Ele é lindo também. Gente. Adorei. Então. Comprei lá. Malharia atual. Esse detalhe do ombro dele aqui também. Ele espija também. Tipo ciganinha. Com elástico aqui. Com elástico aqui. Na manguinha. E com elástico aqui. Na cintura. Também adorei. Uma gracinha. E tem esses outros aqui. Mas só que esses daqui. É curto. Quer dizer. Não. Curto não. É mais ou menos. Mais ou menos até aqui. Que ele fica batendo. No joelho. Para mim. A manguinha dele é assim. Caidinha. Né. E. Aqui ó. Caidinha. E a listrinha dele. É assim. Então ele. A barra dele é mais abertinha. Eu tenho dois desses. Mas só. Que o outro. É modelo diferente. A manga dele não é assim. Né. Toda fechadinha. O outro. Que eu vou mostrar daqui a pouco. E. E a listra dele. É assim. Deitada assim. Sabe. A listinha. E desse daqui. A lista já é. Em pé. Né. Esse daqui também. Eu comprei lá na malharia atual. Os outros três. Foi tudo lá. Na malharia atual. Esse daqui. Foi 25 reais. Entendeu. Esse daqui é mais pra. Pra me usar assim. No dia a dia. Sabe. Assim. Por exemplo. Vou lá. Vou ali. É. É. Pagar uma. Pagar uma conta. Uma loja. Eu uso ele. Entendeu. Que é uma gracinha também. E esse daqui. Que é quase o mesmo modelo. Olha. Listado. Mas só que. A lista dele. É assim. Entendeu. E a manguinha dele. Já é. Fechadinha. E ele tem esse. Detalhinho aqui. Tá vendo. Deixa eu ver. Tá vendo. Esse detalhe aqui. Essa. Tira. Essa cordinha aqui. E ele já é reto. Olha. Ali ele já é mais reto. Entendeu. Então fica dois. É esse daqui. Com a listra. Esse aqui. Com a lista. Os dois são da mesma cor. Né. Mas só que a lista daqui é em pé. E esse daqui é listra. Deitadinha. E tem o outro também. Gente. Esse azulzinho aqui também. Deixa eu virar ele aqui. Pra mim. Que eu guardo assim. Roupa escura. Roupa preta. Eu guardo do avesso. Porque pega um monte de. De bolinha. De aquelas bolinhas. E tem esse daqui também. É... A manga dele também. Quase não gosta daquele outro vestido. Que tadinha em cima. Assim. Entendeu. E ele já é um pouco reto também. Ele já é reto. Então. Olha. A malha desse daqui. Eu acho que é visco-lycra. E desses dois aqui também. Deve ser. Eu não conheço muito bem a malha não. Mas deve ser os dois aqui de visco-lycra. E esse daqui também. Esse é uma gracinha também. Entendeu. Aí eu comprei e foi. Esses... Três... Quatro, cinco, seis. Cento vestido. Aproveitei. Esses três aqui, gente. Esqueci de falar o preço. Esses três aqui. Os três. Cada um custou... É... Vinte e cinco. É. Vinte e cinco reais. Vinte e cinco. Vinte e cinco. E vinte e cinco. Aí ele vem com essa renda aqui, ó. Essa renda. Que é atrás. E com... Tipo um... Decote. Tipo coração mais ou menos na frente. E atrás também. É renda. Retinha. Tá vendo? Pra não precisar ver aqui. Renda. E a renda deles são bonitas, olha. Uma flor. Uma flor. Entendeu? E os números... E, gente, eles... As numeração dele... São tudo G. Esse daqui... É... GG. GG. Esse daqui... Deixa eu ver. Esse daqui... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não sei se é extra G. Eu arranquei o... O coisa daqui... Deixa eu ver, esse daqui. Esse daqui... Deixa eu ver... Aqui. Esse daqui vai ser o... GG. Aqui. Esse é o GG. Olha lá. GG. Esse daqui... Esse... E esses outros grandes aqui também são tudo GG. Que eu gosto, assim... Gosto de roupa folgadinha no corpo. Eu não gosto de roupa... Roupa apertada, não. Nossa, eu não gosto. Incomoda. Que é o GG. Entendeu? Esse preto aqui de algodão. Esse daqui... Deixa eu ver... GG também. GG. Aquele preto verde. O verde... E o azul... Acho que eu arranquei... Coisa... O azul também é GG. Não tem etiqueta não, mas é GG. Então, gente... Porque eu sou assim... Eu adoro comprar em promoção. Aliás, não é só roupa, não. Eu gosto de comprar tudo em promoção, sabe? Eu compro roupa, compro matimento também. Às vezes tem promoção no supermercado. Aí eu vou nas promoções, entendeu? Eu adoro promoção. Porque é assim, eu gosto. Porque o dinheirinho me rende mais um pouco, entendeu? Então é isso, gente. Esses são os vestidos que eu comprei. Pra esse inverno, né? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e dos meus vestidos também. Tá bom? Gente, até mais. Beijo.